Fica com a latinha, com a latinha Quero você, gotinha pra mim Prometo que vou te amar até o fim Você é a dona do meu coração Te amo, te amo, minha grande paixão Eu vou amar, só você Quero te dar, meu prazer Eu vou amar, só você Quero te dar, meu prazer Vou amar, só você Quero te dar, meu prazer Eu vou amar, só você Quero te dar, meu prazer Esse amigo Roseli Cardoso Aquele abraço Se apaixona, coração Nosso amigo Ronaldo Ronaldo Paulo E esse aqui vai especialmente Nosso amigo Manuel Diga que você não me esqueceu Diga que seu grande amor sou eu Diga que você ainda pensa em mim Que um grande amor não se acaba assim Diga que quando vai se deitar Pensa tanto em mim e pede pra sonhar Sonha com a gente fazendo amor Seu corpo suado debaixo do cobertor Diga que nunca vai me deixar Que o nosso amor não pode acabar Vamos ficar juntinho, só você e eu Porque só uma melhor coisa que aconteceu Se apaixona, coração Se apaixona, coração Diga que você não me esqueceu Diga que seu grande amor sou eu Diga que você ainda pensa em mim Que um grande amor não se acaba assim Diga que quando vai se deitar Pensa tanto em mim e pede pra sonhar Sonha com a gente fazendo amor Seu corpo suado debaixo do cobertor Diga que nunca vai me deixar Que o nosso amor não pode acabar Vamos ficar juntinho, só você e eu Porque só uma melhor coisa que aconteceu Alô, Nelson, DJ Tamo junto, meu patrão Se apaixona, coração E essa é pra curtir, se apaixona Cadê os coraçãozinhos apaixonados? Alô, Eliane Silva E essa aqui é pra o nosso amigo DJ Nelson E Maria Pereira, hein Pra você curtir, se apaixonar Quantas vezes eu te falei Que quem ama é assim Olha esse amor maior Que tomou conta de mim Mas toda hora você diz E eu só te faço sofrer Então olha bem nos meus olhos E começa a me dizer Olha dentro dos meus olhos Diz que não aguenta mais E que vai me deixar Toma toda essa coragem Mas fala pro seu coração Não sente mais saudade Olha dentro dos meus olhos Diz que não aguenta mais E que vai me deixar Toma toda essa coragem Mas fala pro seu coração Não sente mais saudade Alô, Nelson, DJ Alô, Janaína Cardoso Dá um alô pra Doriana E quem ama é assim Olha esse amor maior Que tomou conta de mim Mas toda hora você diz E eu só te faço sofrer Então olha bem nos meus olhos E começa a me dizer Olha dentro dos meus olhos Diz que não aguenta mais E que vai me deixar Toma toda essa coragem Mas fala pro seu coração Não sente mais saudade Olha dentro dos meus olhos Diz que não aguenta mais E que vai me deixar Toma toda essa coragem Mas fala pro seu coração Não sente mais saudade Não sente mais saudade Olha dentro dos meus olhos Diz que não aguenta mais E que vai me deixar Toma toda essa coragem Mas fala pro seu coração Não sente mais saudade Olha dentro dos meus olhos Diz que não aguenta mais E que vai me deixar Toma toda essa coragem Mas fala pro seu coração Não sente mais saudade Aquele abraço Nossa amiga Adriana e Fernando Nosso batera aí Da banda live do forró Logo logo a gente Estamos de volta aí Com a banda live do forró Fazendo sucesso Para todo o Brasil Chama E tá com saudade Querem dormir ver E já tentou De várias formas De me esquecer Mas seu coração Não quer se acostumar É melhor nem tentar Porque você já não consegue Mais viver sem mim O nosso amor é lindo Não vou desistir Vamos continuar Vamos fazer assim Deixa eu cuidar de você Você cuida de mim Vamos continuar Vamos fazer assim Deixa eu cuidar de você Você cuida de mim Deixa eu cuidar de você Você cuida de mim Deixa eu cuidar de você Você cuida de mim Alô Marcia Alviana Alô Adriano Meu batera Da banda live do forró Tamo junto Disse que tá com saudade Querem dormir ver E já tentou De várias formas De me esquecer Mas seu coração Não quer se acostumar É melhor nem tentar Porque você já não consegue Mais viver sem mim O nosso amor é lindo Não vou desistir Vamos continuar Vamos fazer assim Deixa eu cuidar de você Você cuida de mim Vamos continuar Vamos fazer assim Deixa eu cuidar de você Você cuida de mim Deixa eu cuidar de você Você cuida de mim Deixa eu cuidar de você Você cuida de mim Alô nosso amigo Alexandre 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 João Pessoa Nosso amigo Alexandre Esse velho casal apaixonado Quem mais sucesso Pra você curtir Se apaixonar Maltrata não Sentimento Alô Marinete Silva Se o amor bateu em nossa porta Pra que tentar fingir Que não tá nem aí Pra que ficar brigando Se a gente se ama E se depois da briga Acabamos na cama Não venha me dizer Que já me esqueceu Que não me ama mais E que nem pensa em mim Não vá fazer de conta Do que aconteceu Porque quando a gente ama Não esquece assim E ainda pensa em mim Ainda pensa em mim Você que está fingindo Ainda pensa em mim Ainda pensa em mim Ainda pensa em mim Porque quando a gente ama Não esquece assim Ainda pensa em mim Ainda pensa em mim Você que está fingindo Ainda pensa em mim Ainda pensa em mim, ainda pensa em mim Porque quando a gente ama não esquece assim O amor bateu em nossa porta Pra que tentar fingir que não tá nem aí Pra que ficar brigando se a gente se ama E se depois da briga acabamos na cama Não venha me dizer que já me esqueceu E não me ama mais e que nem pensa em mim Não vá fazer de conta do que aconteceu Porque quando a gente ama não esquece assim E ainda pensa em mim, ainda pensa em mim Sei que está fingindo, ainda pensa em mim Ainda pensa em mim, ainda pensa em mim Porque quando a gente ama não esquece assim Ainda pensa em mim, ainda pensa em mim Sei que está fingindo, ainda pensa em mim Ainda pensa em mim, ainda pensa em mim Porque quando a gente ama não esquece assim Alô Adriano Batera! Rebrando a live do forró, hein? Logo mais Voltando pra fazer sucesso Pra toda a galera aí Se apaixona, coração Maria Pereira Maria Pereira está apaixonada, hein Maltrata não o sentimento Eita, princesa Se eu acordei tão triste Com vontade de te ver Se eu pudesse voltar no tempo Queria lembrar só de você Lembra de todos os momentos Na vida que passou Você vivendo sem mim E eu aqui sem teu amor Sempre te achei tão linda Mas nunca pude te dizer Se eu pudesse gritar e alto Pra todo mundo ver Que, princesa Eu te amo Oh, princesa Eu te quero Oh, princesa Eu te amo Oh, princesa Eu te quero João Danza aqui Mandando um alô Para a equipe Bruta Da Paraíba Se apaixona, coração Vontade de te ver Se eu pudesse voltar no tempo Sou de você Sou de você Lembra de todos os momentos Na vida que passou Você vivendo sem mim E eu aqui sem teu amor Sempre te achei tão linda Sempre te achei tão linda Mas nunca pude te dizer Se eu pudesse gritar e alto Pra todo mundo ver Pra todo mundo ver Que, princesa Eu te amo Oh, princesa Eu te quero Oh, princesa Eu te quero E essa tá no repertório da banda live do forró Maltrata não, sentimento Alô, Eduardo Pereira Nosso amigo Sibeli Nossa amiga Alexandre Marcando presença Simbora E essa é pra tocar no seu coração Alô, Naninha Teixeira Aquele abraço Boa noite Ando, Sou Pereira Estou contigo a cada pração de segundo Tudo é motivo para te agradecer Você me faz eu esquecer o mundo Mas o mundo não vai esquecer você O que eu quero é ficar sempre ao seu lado Te amar eternamente e te dizer Que a cada dia E a cada dia fico mais apaixonado Não faz sentido a minha vida sem você Me diz o quê? Me diz por que só penso em você Me diz por que só sei amar você Me diz por que, me diz por que, me diz por que só penso em você, me diz por que só sei amar você, me diz por que, me diz por que. E essa vai para os casais apaixonados, maltrata não o sentimento. Estou contigo a cada pração de segundo, tudo é motivo para eu te agradecer. Você me faz eu esquecer o mundo, mas o mundo não vai esquecer você. O que eu quero é ficar sempre ao seu lado, te amar eternamente e te dizer, que a cada dia fico mais apaixonado, não faz sentido a minha vida sem você. Me diz por que só penso em você, me diz por que só sei amar você, me diz por que, me diz por que. Me diz por que, me diz por que só penso em você, me diz por que só sei amar você, me diz por que. Me diz por que, me diz por que só penso em você, me diz por que só sei amar você, me diz por que. Me diz por que, me diz por que só penso em você, me diz por que só sei amar você, me diz por que. Me diz por que, me diz por que. Me diz por que só sei amar você, 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 me diz por que só Depois de tanto tempo pude perceber O quanto é difícil dominar Um coração, entender uma paixão Agora estou aqui sofrendo por você Eu sei que é difícil, mas vou aprender A dar valor os sentimentos De um coração, em torre suas mãos Nem quis saber o que é amor Pra entender uma paixão E aprender a dar valor os sentimentos De um coração Nem quis saber o que é amor Pra entender uma paixão E aprender a dar valor os sentimentos De um coração Cadê os coraçãozinhos apaixonados? E coladinho, coladinho Chama que é sucesso Ao vivo é mais gostoso Yeah, pensei que fosse fácil de te esquecer Depois de tanto tempo pude perceber O quanto é difícil dominar Um coração, entender uma paixão Yeah, agora estou aqui sofrendo por você Eu sei que é difícil, mas vou aprender A dar valor os sentimentos de um coração Estou em suas mãos Tem que saber o que é amor Pra entender uma paixão Pra entender uma paixão E aprender a dar valor os sentimentos de um coração E essa é pra dançar Se apaixona, coração Alô, Angelina Silva Alô, nosso amigo Rosiel Alô, Brian Tá aqui sentado nesse bar Tentando te esquecer, mas só faço chorar Uma garrafa de cerveja Em cima da mesa só me faz lembrar O quanto eu amo você O quanto que eu quero você só pra mim Eu só preciso te dizer O nosso amor é lindo nunca vai ter fim Linda, eu te amo Eu te chamo Vem me fazer feliz Linda, eu te quero Te espero És tudo o que eu sempre quis Amor Alô, Luidiana e Francisco Alô, Eduardo Pereira Sentado nesse bar Tentando te esquecer, mas só faço chorar Uma garrafa de cerveja Em cima da mesa só me faz lembrar O quanto eu amo você O quanto que eu quero você só pra mim Eu só preciso te dizer O nosso amor é lindo nunca vai ter fim Linda, eu te amo Eu te chamo Vem me fazer feliz Linda, eu te quero Linda, eu te quero Te espero És tudo o que eu sempre quis Linda, eu te amo Eu te chamo Vem me fazer feliz Linda, eu te amo Eu te amo Eu te quero Te espero É sempre que eu sempre quis Amor Eita, coração apaixonado E aqui o boquinho tem bolo, hein? Eita, mais uma canção apaixonada, hein? Se apaixona, coração Coladinho, coladinho Quando estou com você Tudo fica especial Eu preciso te dizer Que sem você me sinto mal É a estrela mais bonita Lá no céu eu posso ver Você transforma minha vida Mesmo sem você perceber Por isso eu quero te dizer Eu quero só você Eu quero só você Por isso eu quero te dizer Eu quero só você Eu quero só você Se apaixona, coração Alô, gracinha Nosso amigo Alexandre Alexandre da Silva Lá em João Pessoa Quando estou com você Tudo fica especial Eu preciso te dizer Eu preciso te dizer Que sem você me sinto mal É a estrela mais bonita Lá no céu Lá no céu eu posso ver Você transforma minha vida Mesmo sem você Mesmo sem você Perceber Por isso eu quero te dizer Eu quero só você Eu quero só você Por isso eu quero só você Eu quero só você Por isso eu quero só você Eu quero só você Por isso eu quero te dizer Por isso eu quero te dizer Eu quero só você Eu quero só você Eita coisa boa menina Alô Adriano Batera E quem gostou Coloca uns coraçãozinhos aí E apaixonado E apaixonado